Música O grande mestre do céu, nosso criado Quando nós temos o nome mudar E cada um segue a vida e seu destino E nós temos o som pra cantar Ei, 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 ei 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 E todos nós nos espanta, a gente é feliz E agora um pássaro e um brilho no ar Pensando bem, nós temos algo em comum Do que você me solta cantar Ei, 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 ei Ei, 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 ei Por isso cantamos a qualquer hora em qualquer lugar Por isso cantamos a qualquer hora em qualquer lugar Queätzen os bares e espanta a gente é feliz A gente é feliz Falta um pássaro que brilhe no ar Pensando bem, eu ainda não come com o mundo Porque nascemos só pra cantar E porque nascemos só pra cantar Obrigado.